Assista agora em sintonia com a fé, oferecimentoultrafarma.com.br O sol está dentro de cada um, sorrir e acreditar em si mesmo é o caminho para alcançar a luz e o brilho que irradia da própria existência. Acreditemos no próprio sol, ele mora no eu e ilumina o tudo e o todo. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. Vitor Hugo! E com esta alegria queremos dar início a mais um programa em sintonia com a fé. E você, ame a você mesmo, acredite em você, creia você, é importante demais. Bom dia! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E que você tenha alegria. Agora, para ter alegria, é preciso, claro, gostar de si mesmo. Quem não gosta, quem não está bem consigo, como vai ficar alegre? Não dá. Então, para você ter alegria, você tem que acreditar em você. Acreditar que você é capaz. Se gostar. Primeiro se goste. Depois mude alguma coisa em você. Não faça o contrário, não. Primeiro você tem que se gostar, se aceitar, para depois as mudanças acontecerem. Porque dizer, ah, eu não gosto de mim. Então, eu vou na academia para mudar o meu corpo. Não vai dar certo. Ah, eu não gosto de mim. Então, eu vou fazer um regime para emagrecer. Não vai dar certo. Goste de você. Aceite você. Aí, você gostando de você, você vai se dar bem. Sim, aí você vai combinar com você mesmo o que fazer, como fazer. Vai ser bacana demais, vai ser bacana demais fazer os exercícios, vai ser bacana demais fazer o regime, vai ser bacana demais as atividades, o seu trabalho, tudo, enfim, o seu lazer. Quando você gosta de você, você se relaciona bem com as outras pessoas, você faz amigos. Agora, como é que alguém vai gostar de você se você mesmo não se gosta? Então, é preciso resgatar o amor próprio. É preciso elevar a autoestima. Bom dia! Do meu lado, Guia, uma pessoa que está sempre de bom humor, que está sempre alegre, que gosta de si mesmo, que sabe, né, que tem talento. Bom dia, querido. Bom dia, Padre Abelha. É isso aí. Obrigado pelas palavras, mas eu procuro sempre estar de bom humor. Às vezes, a gente fica meio bravo com a gente. O senhor já passou por isso, Padre? Normal. Eu fico também. Normal, né? Mas também não vão deixar virar moda isso, né? É. A gente, às vezes, fica meio com raiva. Pô, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui comer tanto ontem? Aquelas coisas. Mas aquela coisa de mãe. Passagir. De mãe que gosta do seu filho, e aí ela vai cobrar, né? Vai dizer, filho, né? Vai brigar com ele. Mas é porque ela gosta. Agora, o ruim é quando a pessoa não gosta. Por exemplo, querido, quando uma pessoa que você sabe que não gosta de você, vem te criticar, te cobrar alguma coisa, você fica bravo com essa pessoa. Você não aceita, né? Nossa, você percebe. Mas quando é alguém que você gosta, a pessoa pode falar, você até fica chateado, mas você sabe que é para o seu bem, então você aceita. Você sabe que é para o seu bem, né? Aquela pessoa que mostra o que você está fazendo de errado, é um amigo nosso, é maravilhoso isso. Agora, tem um cara numa propaganda aí que parece cara de mau humor, assim, que não gosta dele mesmo. Vamos ver se o senhor lembra. E aí, Padre Belo, vendeu muito livro hoje? Nem uma TVzinha. Nem um livrinho, pô, a propaganda da Outra Farm é muito boa, né? Bacana, né? Eu já vendi cinco, Padre Belo. Nem uma TVzinha, o cara é bom, esse cara é velho. Legal, mas legal. Mas, olha, a gente também, né, querido, a gente fala de amor próprio, a gente também tem um relacionamento com a gente mesmo, né? Na verdade, você tem o diálogo consigo e você, então, tem que demonstrar este amor, esse carinho para com você mesmo. Aí, a cobrança que você faz é bem feita, ela tem, ela vai ser ouvida, né? Então, se relacionar com você mesmo bem, se relacionar com as outras pessoas bem também, né? E aí, claro, você se dá bem, você é feliz, você sorri, você acredita em si mesmo, você vai para frente e, graças a Deus. É plantar o bem, né, Padre? Porque a pessoa com quem a gente mais conversa no dia a dia somos nós mesmos, né? Nós, conosco, nós vamos dialogando, vamos conversando, né? Conversando interiormente e é tão ruim se a gente ficar falando só coisa negativa, né? Vamos se valorizar, vamos enaltecer o que é bom e esquecer o que é ruim, tentar consertar, porque a pessoa que fica, ah, não, mas eu não sou isso, ah, não, o que eu tenho é ruim, Ah, não, meu sapato é feio, ah, não, minha cara, meu nariz, meu... Nada disso. É você com você mesmo, se ame. É verdade. E uma pessoa que ela não se gosta, ela vai ser difícil que alguém goste dela também, né? Vai ser difícil. Tem pessoa que, ah, eu queria ser amada, mas você se ama, ah, eu queria que as pessoas me valorizassem, mas você se valoriza, então você é a primeira pessoa a se dar valor. Aí os outros vão lhe dar também, amém? E mesmo que se você se ama, se você se gosta, se dá valor, mesmo que alguém não lhe dê valor, isso não vai lhe afetar, não vai lhe incomodar, porque você sabe quem você é, você acredita em você mesmo, né? E tem tanta gente que gosta de você, né? Amém, Padre Bério. Se você não vai gostar, tem que chegar no espelho de manhã e falar, e aí, bonitão, beleza? E aí, bonitona, beleza? É isso aí. Verdade. Quer mandar um recado pra alguém, querido? Tem recados aqui, Padre Bério, a Vanir dos Santos Reis, ela manda, manda, pede bênção pro neto dela, Henri Aziel, e pra ela, a Vanir dos Santos Reis, curtindo em sintonia. Um abraço, e manda um abraço também pra Jane Oliveira Santos, Padre Bério, bom dia, eu, Maria Salete, opa, é Jane Oliveira, mas a pessoa é a Maria Salete, tá escrevendo no Facebook da Amiga. Eu, Maria Salete de Oliveira, peço para que o Senhor coloque o meu nome na oração, peço sua bênção para que me ajude a resolver meus problemas, os problemas da minha casa. Bênçãos para meus filhos, Jane de Oliveira Santos, Joseval de Oliveira Santos, Joelma de Oliveira, então muita gente, Pedro, Paulo, Zulida, Renata, que Deus abençoe. E um abraço para o Quirino, e peço a música, evangelizar é preciso, eu acho ele um barato, tchau, fiquem com Deus, leia o meu depoimento, ao vivo, no programa da 1h15, então lemos aqui o seu programa, e você vai ter que atender o pedido dela aí. Ah, vou cantar, vou cantar um pedacinho, pelo menos, não inteira, mas um pedaço. Agora, Quirino, muita gente que eu encontro aí nas missas que eu celebro, tenho celebrado o cerco do Jericó, tenho celebrado missas em vários lugares, as pessoas que me encontram e dizem, olha, manda um abraço para o Quirino, gosto demais do Quirino também, gosto do programa, assisto vocês, gosto do Quirino, então muita gente. Muito obrigado, eu amo demais vocês também. Amém? Vamos meditar a palavra de Deus, o Senhor quer falar para mim, para você, para cada um de nós, abra o seu coração. Aliás, a palavra de Deus, para mim, para você, é uma palavra de força, de valorização, para levantar a autoestima. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículos de 33 a 36. Os judeus responderam-lhe, não é por causa de alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Jesus, replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses, citando o Salmo 81, versículo 6. Se a lei chama deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus. E aqui no Evangelho de Jesus, segundo João, Jesus está sendo atacado, condenado por dizer a verdade, por dizer que ele é o Filho de Deus. Ele não está mentindo, ele está dizendo a verdade e ensinando a cada um de nós, aliás, ensinando a partir da palavra, que está escrito, vocês são deuses. O que significa isso? Que nós somos importantes, que nós temos uma missão, que somos aqueles que criam, que transformam, que fazem acontecer. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que é isso? Deus nos fez participantes da sua divindade, do seu poder. Deus nos acumulou de dons e talentos. Deus nos fez participantes da sua divindade, nos fez como Ele. Então, nós podemos sim dizer que somos, que somos também parte de Deus, que temos importância. Que somos aqueles que criam, que decidem, que fazem. Olha, que bênção, é só você meditar a Bíblia Sagrada que você vai descobrir isso. O quanto você é importante. Em várias passagens, está dizendo isso. Como aquela passagem que diz, olha, Deus não cuida dos passarinhos, Deus não cuida das flores. Por que não vai cuidar de você? Você que é mais importante. Então, em muitos trechos, você vai perceber que Deus lhe dá a importância e faz de você alguém muito especial. Então, acredita nisso, confia, creia e toma posse. Toma posse desta palavra. Sim, você é importante. Você tem uma missão. Você é especial. Porque Deus te fez assim. Amém? Evangelizar é preciso, é preciso evangelizar. Jesus, dá-me força, coragem e fé. Juventude eu tenho pra dar. Jesus, dá-me força, coragem e fé. Juventude eu tenho pra dar. Aleluia, 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 a juventude vai evangelizar. Aleluia, aleluia, vai levar o amor de Jesus em todo lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Agora, eu quero convidar você para um evento muito importante, muito bacana, que vai acontecer a partir do dia 16. Serão sete sábados, a partir do dia 16, sete sábados, sete missas, sete vitórias. Amém. O terceiro cerco de Jericó dos Anjos e Arcanjos, na paróquia São João Batista do Braz, Avenida Celso Garcia 640. A partir do dia 16, sete sábados, sete missas, sete vitórias, Avenida Celso Garcia 640. Então, vamos celebrar, né? Vamos derrubar as muralhas. Derrubar as muralhas e alcançar muitas vitórias. Pelo menos sete vitórias você vai alcançar no nosso cerco de Jericó, a partir do dia 16. O primeiro dia, então, é dia 16. Dia 16, primeiro sábado. Serão sete sábados do cerco de Jericó. Opa, maravilhas vão acontecer. Conto com a sua participação. Amém? A sua benção, Padre Abel. Deus abençoe, Juju, abençoe todos que estão em sintonia com a fé. E agora eu quero pedir uma benção muito especial para a água. Prepara a sua água, Pai de bondade, Deus de amor. Senhor, abençoa, sim, esta água que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam lavados, curados, restaurados. Ó Deus de bondade, Deus de amor. Sim, Senhor, envia do céu essa chuva de bênçãos e graças. Afasta todo o mal, principalmente aquele mal de não acreditar em si, de não confiar. de não crer no seu potencial, de se desvalorizar. Aquele mal de violar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Deus de bondade, Deus de amor, através desta água vem lavar, vem purificar, vem restaurar, vem curar os corações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta. Um abraço, Sidney Oliveira. Um abraço, tudo de bom. Até amanhã. Tchau, Padre Abelho. Tchau. Tchau, Padre Abelho. 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 Obrigado.